Chegou a hora de tentar a sorte mais uma vez, preencher o cupom da mega campanha de Natal de Ouro. Em 2021 serão ofertados para os clientes das empresas participantes o total de 15 mil reais em várias compras, sendo um no valor de 5 mil reais, cinco no valor de mil reais e dez no valor de 500 reais. E fizemos uma campanha com valor muito acessível para que todas as empresas possam participar. É uma forma da gente estar favorecendo, incentivando o comércio a participar e trazer os clientes até o comércio também para terem acesso a quem sabe ser o vitorioso nessa campanha. Nós estamos visitando todos os comércios, mas infelizmente o tempo é pequeno e a gente não vai dar conta de visitar todos. Então fica aqui o nosso pedido. Você que ainda não foi visitado e tem interesse de participar da nossa campanha, dá uma ligadinha aqui na associação que alguém vai até você. O objetivo da Cira CDL Andradas é fazer com que a população prestigie o comércio local, que é variado e possui condições de pagamento facilitadas para os seus clientes. Andradas sempre preocupada, nós da associação sempre preocupados. Nós passamos por um momento difícil, mas graças a Deus estamos recuperando e estamos tendo uma resposta positiva. E a gente acredita que esse ano o Natal vai ser muito bom para todos. Nós comércio, a gente trabalha todo ano pensando no resultado de um Natal, porque nós dependemos das vendas. Então, isso que a associação, a CDL promovem, é para que o nosso público, as pessoas que moram aqui em Andradas, venham comprar no seu comércio. Porque aqui nós geramos empregos, nós geramos as receitas, os impostos são recolhidos e é revertido para o nosso município. Então, é uma forma de você estar ajudando de uma forma indireta, mas participando do progresso da nossa cidade, comprando o nosso comércio. A Ana Maria nos contou que sua loja sempre participa da campanha de Natal realizada pela Cira CDL. Inclusive, já premiou seus clientes em algumas oportunidades. A gente teve a satisfação de estar entregando os prêmios, né? Foram três prêmios que a loja Sua Alegria entregou. Foi um carro, depois foi mais duas motos. E é sempre bom participar da campanha, é o meio que a gente tem de estar presenteando os clientes da loja. Que bom seria se pudesse, né? É dar um presente para cada um, mas infelizmente não tem como. Mas é um meio que a gente tem de estar sorteando um brinde, né? Um prêmio aí para os clientes. É uma campanha que o pessoal fica esperando, né? Que a gente participe e tudo mais. Então, é muito bom sim. Na maioria das vezes, eles já pedem o cupom. Porque sempre são uns prêmios muito bons, né? E todo mundo fica esperando, aguardando esse sorteio para estar ganhando. E não é só as lojas que participam da campanha de Natal da Cira. Este estabelecimento, que oferece gás de cozinha, também faz questão de fazer parte. A gente entrega os cupons na casa do cliente, a hora de efetuar a venda. Também o pessoal que vem até a portaria, a gente também entrega o produto e já entrega o cupom junto. Eu acho que tudo que vem a somar para o bem-estar do comércio andradense, a gente tem que participar e apoiar. O final do ano já é marcado, né? Para isso. Então, o pessoal chega, chegou o cuponzinho, não chegou, vai chegar ainda. Então, chegando o cuponzinho, você me dá. Então, o pessoal procura. A procura é muito grande, com certeza. Além de você estar comprando na nossa cidade, né? Favorecendo cada comerciante que vai receber você e vai realizar uma venda, nós também estamos entregando a você um cupom. E esse cupom você terá a chance de ganhar um prêmio. Então, é uma via de mão dupla. Você ganha e nós ganhamos. E a cidade, num todo, ganha junto com você. Então, fica aqui o nosso muito obrigado, porque sabemos que todos nós andradenses temos um coração voltado para a nossa cidade. É, às vezes, com um cupom, a pessoa acaba sendo premiada. Então, quer dizer, não pode deixar a sorte passar. Se tem a chance, por que não concorrer? Obrigado. 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 Obrigado.